Seu acidente foi como? Foi, depois eu não entendi o vídeo, colocar a batida Felipe Giafone. É, não, eu assisti o acidente, mas o... É, mas foi bem, tava eu, o Dan Weldo e o Tony, a gente um no vácuo do outro, era começo de corrida ainda, então, acho que era começo, meio sem... Só que o Dan era novo, ele era inglês, e ele não tinha o spotter, ele não conseguia, ele falava que ele não queria spotter porque ele não se atrapalhava. O spotter é o cara que fica lá, cuidado, o cara tá aqui, é o espelho. Como era muito próximo, naquela época andava muito juntinho, e aí o Tony passou o Dan por dentro e eu vim vindo no vácuo, mas tinha um espaço de meio carro. Só que normalmente o spotter fala, ó, inside, né, tipo, não entra que tem pouco espaço, então fica aí, porque você tinha duas, três linhas. Só que ele viu e ele achou que, como ele não tinha um spotter e ele viu que tinha uma distânciazinha, ele achou que era o normal ele entrar, mas não tinha espaço, a gente bateu. E aí o pneu, né, na hora que a gente foi pro muro, o pneu ficou, espremeu entre o muro e o meu cockpit, aí ele entrou pra dentro do meu carro, aí eu quebrei bacia, quebrei fêmur e... Sério, foi... Foi daquele jeito gostoso. Fêmur? É. Mas o, nossa, o pneu quebrou o chassi, o chassi era... É, o chassi era muito parecido com os de hoje, só que hoje em dia não aconteceria hoje que tem umas proteções a mais, porque tem umas proteções a mais. Mas ele, como ele tem aquele que até hoje tem na Fórmula 1 pro pneu não voar na arquibancada, né, então o pneu nem pra ir na cabeça do piloto, então o pneu ele travou do lado bem da minha bunda, do meu quadril aqui. Só que daí imagina, você a 350 por hora, né, no muro aqui e o muro chapado, o chassi chapado, tinha um pneu aqui no meio, aí ele quebrou pro lado mais fraco, né. Puta, então pegou bem na lateral aqui. Pegou bem na lateral, aí eu parecia que tinha um saco de vidro quebrado, né, porque eu não desmaiei, eu só borrava de dor. Não, não desmaiei, foi uma ré... Eu lembro, meu joelho ficou desse tamanho, porque bateram os dois joelhos, bateu pra cima, mas a minha cabeça não, já tinha dado porrada mais forte na cabeça, meio apagada e que tava tudo ódio. Eu falei, pô, por que que eu não apaguei essa vez, né, eu queria tá apagadinho aqui pra acordar no hospital. Aí eu não apaguei na paulada, ainda brinca, o pior foi subir no helicóptero, tá uma dedada ainda, né, subindo no helicóptero lá. Daí eu... Fala assim, tá uma dedada. Subi no helicóptero, imagina, o cara rasgou o macacão de cabo a rabo assim, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo, né, Jof? Aí o médico lá já tumba no... Falei, caramba, hoje não é meu dia mesmo, hein, fala aí, tô ferrado aqui, tô zoado. E vem o maluco aí, pumba, né? Aí eu falei, sabe não, pumba, o que que tá acontecendo? Aí depois eu fui explicar que... Ele foi explicar que eles precisam ver se tem hemorragia, que se sai sangue, é que o bicho tá tudo quebrado. Tá brincando. E aí eu fui descobrir depois que uma galera tomou dedada, todo mundo quietinho, todo mundo ficou quietinho. Quem nunca falou dedada? É, ninguém falou, mas depois no briefing eu falei, eu falei, pessoal, falei, ó, depois de três meses, eu falei, ó, só queria saber quem já tomou dedada. E não falou nada pra ninguém. Porque tá, aí um monte de gente começou a rir lá, eu falei, tá, botou sua bem. Eu não, eu não. Tá bom. Cara, sou dedada não, né? É, sou dedada aí. Mas eu vou te falar, nem senti, viu? Óbvio, você já tá com tanta dor, cara, pra todo lado. O problema foi mais emocional mesmo, depois de uma coisa justa hoje. Moral, né? Moral. Dignidade. É, é. O que mais vocês querem, né? No helicóptero, pô, mas foi romântico, pelo menos. Vian, não vai bater o carro saindo aqui, hein? Eles não fazem isso aqui. Ai, caralho. Essa foi boa. O Dan Weldon, ele assinou essa bandeira aqui. Jura? O Dan Weldon, ele morreu. Caramba. Aqui é o Jesse Wilson. Jesse Wilson e Dan Weldon aqui. E olha, imagina, hoje o Dan Weldon, o filho dele, tá correndo, vai correndo, muito próximo do meu filho, né? Ah, é? Eles vão correr, né? É, ele é mais novinho. Essa bandeira é velha, tem você, né? Tem javônia aqui, isso que eu ia falar. Ah, é? É sim, é sim, é isso aí. Ô, louco. Olha que velha essa bandeira. Mas tem uma galera, tem, puta, Jack Stewart, Bernie Eccleston, Hamilton, Alonso, Nelson Piquet. Que da hora, que legal. Nelsinho Piquet, puta. Tem uma turma aí, de graça. Reginaldo. Reginaldo, puta, tem cacau, se tocar no Brasil tem tudo, tem o Gide Ferran. Olha. Tem uma turma aí, tem o Schumacher. Cara, que legal, que legal. Peguei todas eu. Não, Tchau, é mesmo? Ah, agora você tá falando, lembrava que você ia molequinho lá. Eu ia, é, eu ia, eu levava, levava, puta, meu. Devia ter... Cara, você tá falando, eu lembrei, eu lembrei agora que você ia agora. Tem algumas que tem data aí, tem algumas que tem data, acho que é do 2008, comecei a pegar. Eu comecei a pegar, eu tinha 14 anos, eu levava e pegava. Aí eu tinha perdido ela uma época, e aí voltou, achei ela esses dias, esses dias não, faz tipo uns dois anos aí, eu tô pegando de novo umas assinaturas mais recentes. É de quando a Ayrton morreu essa bandeira aqui. É, é.